Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar com a nossa campanha de Gear City aqui no canal do The Machine, mais do que um prazer ter vocês comigo. Galera, eu estou preocupado, tipo, muito preocupado. Dia 7, 1902, a fábrica terminou de alocar as novas linhas. Eu, right away, setei a fábrica de Chicago para produzir nosso carro, tá? Produzir nosso carro esporte aqui. Eu deveria setar também a fábrica de Nova York, mas nós estamos vendendo muito bem o nosso Family Sedan. Eu quero, meio que, maximizar a produção dele. Eu vou produzir alguns Phytons apenas. Coloquei para vender em todas as lojas, não necessariamente nós vamos vender em todas as lojas, tá, galera? Então, eu coloquei aqui 50 de produção em todos os Phytons e eu deveria colocar o máximo de produção de sedãs, eu acho. Vamos testar assim, galera. Vamos ver como é que vão ser essas vendas. Eu tenho algumas Brands, algumas Brands estão dando prejuízo, mas o que mais me preocupa nesse momento é a quantidade de dinheiro nós estamos gastando em construção, tá? Isso aqui é muito dinheiro. Nós estamos, a gente, no geral, nós estamos lucrando bem com os carros, tipo, 478 mil de vendas em carros. Nós só gastamos 188 mil em materiais, né? Então, a gente está lucrando. Em teoria, nós deveríamos estar lucrando muita grana. O custo de fábrica aqui tem a questão que algumas fábricas estavam evoluindo e tudo mais, então tem isso aqui também. Mas, no geral, era para a gente estar lucrando muito dinheiro. Só não está porque eu fui greedy e saí mexendo em tudo, tá? Vamos lá, vamos passar um turno e vamos cruzar os dedos, galera. Vamos cruzar os dedos. Olha o God, olha o God, olha o God. Nossa, olha o God, olha o God, olha o God. Não. Uau! Como que a gente vai analisar isso? Eu não sei. Eu quero ver o quanto de grana que o Fitton deu para a gente. Será que eu consigo ver isso em algum lugar aqui? Acho que aqui tem por... Inventory? Não, não é isso que eu quero. Eu quero... Industrial, LibraSkill, não. Não é nada disso. Financiar operações também, não. Sales. Veículos Sales. É isso aqui que eu quero. Bom, a gente já sabe que... Galera, uau! 50 vendas. 250. Nós perdemos 225. Holy Jesus! Nós podemos aumentar muito o preço desse carro. Tipo, muito. Pera, vamos fazer isso agora, tá? Nós vamos aumentar o preço desse carro, ok? Ele está de 1980. Vamos para 2560. Vamos ver se... Vamos ver se isso vai fazer alguma diferença. Vamos aumentar aqui também. Vou colocar para todas. Galera! Meu Deus do céu! Holy Jesus! Nunca imaginei. E vamos produzir o máximo aqui. Por favor. Já... Eu já estou pensando em... Sei lá. Vamos passar mais um turno e vamos ver o que acontece. Ah, também vamos ver uma coisa, né? O custo de construção diminuiu muito, né? Esses 200 mil dólares podem ter vindo daqui também. Só que o fato de nós estarmos perdendo 225 sales disso aqui, quer dizer muito para mim. Nós iríamos abrir uma fábrica em São Francisco. Ela já está pronta? Não. 12 meses ainda. 12 meses. Alguma fábrica que já está pronta que eu não estou usando? A fábrica da Filadélfia. Eu tenho linhas aqui. Tenho linhas, não. Só tenho uma linha na fábrica da Filadélfia. Nova York. Aqui nós estamos usando todas as linhas. Chicago, nós estamos usando todas as linhas. São Francisco está sendo aberto ainda. E basicamente é esses lugares que eu tenho fábricas. Ok. Vamos passar um turno. Vamos analisar de novo. 113 mil. Dessa vez nós perdemos vendas de Phytoms. Mas eu quero ver por que caiu tanto. Caiu muito, né? É o muito. Vamos ver por quê. Eu vou ter que ver por carros. Vou ter que ver por carros. Não vai dar, né? Definitivamente não vai dar. Eu sei que eu perdi algumas vendas aqui em Boston. Em Boston, não. Perdão. Eu perdi... É, não. De fato eu perdi vendas em Boston. Eu perdi vendas em Nova York. Perdi vendas em Filadélfia. Mas vendas de qual carro, né? Essa é a questão. Qual carro? Eu quero ver vehicle sales aqui também. Eu quero ver o que que tá me dando muito lucro, né? A produção disso aqui tá 4 vezes menor que isso aqui. E o lucro tá maior, né? Porque se a gente dividir isso aqui por 4, dá um... É, o lucro tá um pouco maior desse carro aqui. Eu ainda posso aumentar ainda mais o preço desse cara. Eu posso aumentar ainda mais o preço desse cara. Eu paguei por... Por shipping. Na verdade eu paguei. Lá em São Francisco é o lugar que eu mais paguei por shipping. Obviamente ele pegou o restante dos carros que estavam sendo produzidos. E colocou em algum lugar. Tá. Então isso significa, galera. Nós estamos vendendo muito bem, obrigado. Os nossos... Fitons ainda. Nós perdemos 103 sales. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar subindo o preço dele. Vou subir aqui pra 2,890. Vamos ver. Pum. É isso. 2,890. Será que vai? Não sei. Não sei. Vamos lá. Esse projeto aqui já deu um lucro de 3,7 milhões. Esse projeto aqui não deu tanto lucro assim ainda, né? Eu tô devendo menos de 155 mil aqui. Vamos passar mais um turno. Vamos analisar como é que vai ser isso, galera. Ok. 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 Lucro de 263 mil. Aparentemente. Perdemos vendas ainda. Eu posso aumentar ainda mais. Meu Deus do céu. Uau. Uau. Fitons é o que há. Vamos apelar um pouquinho. 3,290. Sei lá. 3,290. 3,290. Ainda perdi. Ainda perdi. Ainda perdi vendas, galera. What the fuck? 2,890. 2,890. 1,1 mil que nós estamos lucrando agora. Holy Jesus. Quanto que cada um já lucrou? Isso aqui já tá quase dando lucro, né? O projeto. Esse cara aqui tá dando muito lucro. Esse cara aqui não tá dando tanto lucro assim, mas... Nem se compara a quantidade de Fitons que nós fazemos com a quantidade de outros carros que nós fazemos, né? Lá em Chicago, deixa eu olhar aqui. Em Chicago, quantos Fitons nós estamos vendendo? 17. Tá? Então, grande parte dos Fitons, na verdade, estão sendo exportados, né? Grande parte dos Fitons estão sendo exportados. Mas mesmo com esse preço absurdo que nós colocamos, nós ainda temos procura pelo carro. E isso é o que me deixa espantado. Nós estamos perdendo venda dos sedãs aqui. Eu vou... Eu acho que tem algumas fábricas aqui em Nova York. Ela tá no máximo pro... Pro sedã, ok? Lá na Filadélfia. Também tá no máximo pro sedã. São Francisco ainda fica pronto em nove meses. Em Chicago. O sedã não tá no máximo. Vamos colocar, então. Pronto. Colocar tudo no máximo aqui na nossa produção. Nova York. Nova York também tá. Perfeito, ok. Já olhei em todos os lugares. Vamos lá no departamento. R&D. Eu quero dar uma olhada aqui. Eu não quero modificar. Eu quero olhar. Na verdade, não. Vamos modificar mesmo os chassis. Vamos ver quanto isso aqui vai ficar pronto. 1 de 904. 1 de 904. Então, ainda demora um pouquinho pra essas coisas ficarem prontas. Tá ok. Tá ok. Tá ok, galera. Daqui a pouco nós vamos ter que formular nosso próprio sedã, né? Provavelmente nós vamos ter que formular nosso próprio sedã. Pra continuar no monopólio do sedã. Mas enquanto não surgiu nada ainda, né? E de fato não tem nenhum concorrente. A não ser o concorrente lá de São Francisco, se não me engano. Então, olhar aqui. Lá em São Francisco. Acho que é o melhor brand de São Francisco. Aqui, nós temos um concorrente. Não é São Francisco? Então, onde então? Detroit? Vamos ver se fosse Detroit. Nós temos um concorrente pra esse cara, né? De fato, nós temos um concorrente. O rating do nosso carro é 34, né? E nós estamos vendendo por 1.750. Só que nós praticamente não vendemos em Detroit. Detroit é um lugar meio fraco de vendas. Pra ser muito sincero. Mesmo os Phytons aqui, nós estamos vendendo um pouco. Talvez eu feche essa branch lá em Detroit. Eu sinceramente não acho que lá tá dando lucro. Mais 34 mil apenas. Perdemos algumas vendas. Fizemos algumas reservas dos sedãs, né? Fizemos algumas reservas dos sedãs. Ok. Algumas reservas. Por que nós gastamos tanta grana? Basicamente na montagem mesmo? Fazer isso. Vamos mais um turno, galera. Vamos ver só se foi um turno ruim. I don't know. Produzimos em 64, fizemos mais reserva. E mesmo assim... É, a gente tá lucrando bem. O lucro tá vindo, galera. O lucro tá vindo. O lucro tá vindo. O lucro tá vindo na galope, inclusive. Isso aqui começou a lucrar. Isso aqui já tá em 4.600.000 de lucro. Uau. Aqui em São Francisco eu tô vendendo esse carro meio caro demais. E o pior é que eu ainda estou vendendo. Então é melhor deixar assim. Eu poderia vender esse carro aqui um pouco mais caro também. Bom, esse carro aqui nem está sendo vendido em São Francisco. Então é melhor não fazermos isso. Vamos olhar aqui as vendas na cidade. Onde nós estamos perdendo vendas? Em Nova York. Provavelmente no Sedan. São Francisco. E em Boston. Boston é um forte candidato a nós abrirmos uma fábrica. É um forte candidato à fábrica. Eu deveria de verdade aproveitar esse espaço pra começar a produzir o nosso Sedan. Eu deveria. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos produzir o nosso Sedan, galera? Poderia produzir inclusive um Sedan de luxo. Poderia inclusive produzir um Sedan de luxo. Mas não vou não. Vamos usar nossos chassins, nosso motor e nossa Gearbox. Vamos dar ok aqui. Pre-design. Vamos fazer um Sedan com essa cara aqui. Vamos lá fazer os slides aqui, galera. Um segundinho e eu já volto. Ok, galera. Nosso carro vai ser com esse design aqui. Ele vai ser com esses slides aí. O custo dele vai ser bem alto. A estimativa do custo de material dele é de R$ 1.200. Esse carro aqui vai ser um carro caro. Talvez a gente não consiga fabricar ele. Mas eu já quero começar a pensar a fazer o projeto dele. Eu vou descer o projeto dele aqui para... Aqui para... 20 meses. Nós vamos gastar R$ 240 mil. Que é um valor bem alto, para falar a verdade. Um projeto que você vai levar 20 meses é um valor bem alto. Mas ok. Let's do it. Vamos construir ele. Ele vai ser o nosso... Ele vai ser o nosso... W... 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 M... Family. WM Family. Acho que eu gosto disso. Ele é o WM Family. Eu vou ter o W Family, certo? Acho que é isso. Acho que é isso. Ok. Vamos construir. Certo? Não estou louco, né? Vou ter o W... Ele é o WM. WM. Eu vou ter W. Perfeito. Ok. Bom. Vamos passar o turno. Vamos ver quanto de grana a gente ainda está fazendo. Nós estamos com um profit bem alto aqui. Bem alto. Nós estamos colocando o carro na reserva do W Family. Por mim está ok. A gente pode continuar vendendo esse carro. Eu quero fazer uma reserva maior dele, né? Quero fazer uma reserva maior dele. Deixa eu só lembrar de uma coisa aqui. A fábrica lá em São Francisco fica pronta em 6 meses. Talvez eu já devesse começar a pensar. É em outras fábricas, tá? Talvez até ampliar as fábricas que eu tenho. Maybe. Maybe. Acho que essa é uma ótima ideia, galera. Vamos fazer uma fábrica. Deixa eu dar uma olhada em uma coisa. Dos lugares que eu estou vendendo. Onde eu estou vendendo bem? Onde eu estou vendendo bem? Eu vendo em Baltimore ok. Ixi. Não tão bom, mas ok. Ixi. Boston também ok. Ixi. Nova York, Philadelphia eu vendo bem. Nova York eu vendo bem. Chicago eu vendo bem. Tá? São os três lugares que eu vendo. Em particular, são os três lugares que eu tenho fábricas. Eu vou tentar abrir uma fábrica em Boston, eu acho. Ou talvez em Baltimore. Em Baltimore é um pouco melhor. Eu vou abrir uma fábrica em Baltimore. Vamos lá em Baltimore. Baltimore é essa aqui de baixo, certo? A gente vai abrir uma fábrica. Eu quero apenas uma linha. Uma linha só, por favor. Eu quero ser capaz de produzir uns 70 carros. 70 carros aqui e tal. A gente vai gastar uma grana com isso, mas acho que vale a pena. E além disso, eu já deveria começar a pensar em ampliar essas nossas fábricas. Por exemplo, aqui na Philadelphia, eu poderia começar a pensar em fazer um upgrade nessa fábrica. Pode ser um upgrade menor mesmo. Essa 449 mil. E isso aqui vai ficar pronto em 4 de 1 de 1903. Talvez um upgrade médio. Vamos fazer um upgrade médio aqui? Vamos, galera. O que vocês acham? Vamos fazer um upgrade menor, né? Vamos fazer um menor. A gente está abrindo uma fábrica, vamos fazer um upgrade menor lá. Só para ter mais uma linha de produção. Isso, está ok. Perfeito. Passar um turno. Deveria ter olhado quando vai ficar pronto. Bem negativos. Oh, Deus. Oh, Jesus. Perdeu muito dinheiro. Perdeu muito dinheiro. Olha a quantidade de dinheiro de construção que nós gastamos. 300 mil dólares em construção. 300 fucking mil dólares em construção. Uau. 300 fucking mil dólares em construção. Nós estamos perdendo vendas lá em Nova York. Isso está ok. Perfeito. Mas eu acho que São Francisco agora está quase pronto, né? Cinco meses. Ok. Então, vamos passar os cinco meses aqui, galera. Vamos adiantar os cinco meses. Não tem nada para a gente fazer até os próximos cinco meses. Então, vamos simplesmente passar até os... Vamos passar por cinco meses aqui e vamos ver o que acontece. Ok. Olha só. Estamos lucrando, né? A fábrica terminou, então a gente começou a lucrar. Inclusive, nós lucramos muito. Uau. Olha a quantidade de dinheiro que nós fizemos. Alguma coisa terminou, hein, galera? Alguma coisa terminou. Deixa eu dar uma olhada aqui. A fábrica de São Francisco está pronta, que é maravilhoso. Só tem uma linha aqui, mas eu tenho uma linha. E aí? Deixa eu olhar uma coisa aqui. Como é que estão essas vendas? Onde eu estou perdendo vendas? Em Chicago. Estou perdendo vendas. Em Nova York. São Francisco, eu perdi três vendas. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lá em São Francisco, vamos olhar pelas branches. Eu tenho... Eu não tenho competidor para o WFAM. Profitam, eu tenho. E eu tenho bons competidores para o Profitam, inclusive. Eu tenho bons competidores para o Profitam. Então, o que eu vou fazer? Lá, eu vou abrir uma fábrica. Eu vou na fábrica aqui e eu vou produzir o WFAM. Produzir o máximo possível de WFAM. Eu vou tentar vender... Produzir 69 WFAM aqui. E o WFAM em São Francisco, eu vou abaixar o preço. Desculpa. O WFAM é dois... Quanto que ele é em Nova York? Deixa eu ver. Dois trezentos e cinquenta em Nova York. Ok? Vamos lá para São Francisco. Isso aqui seria dois trezentos e cinquenta, certo? Vou abaixar ainda mais. Dois trezentos e cinquenta. Eu quero fazer grana aqui. Quero começar a, de fato, colocar o WFAM aqui. Esse é o meu intuito aqui, galera. Só para ter certeza, as outras fábricas... Aqui na Filadélfia eu já tenho... Produção? Já tem uma linha aqui disponível? Tem. Vamos produzir aqui os WM Sports. Eu acho que... Lá em São Francisco está sim também. Perfeito. Em Baltimore eu ainda não tenho fábricas. Em Chicago todas as linhas estão ocupadas, certo? Eu acho que... Eu acho que é isso. Ok. Então em São Francisco... Na Filadélfia nós vamos ter mais cinquenta e sete carros FITONs. Mais cinquenta e sete FITONs. Nós estamos perdendo... Vinte e duas vendas dos FITONs. Eu vou abaixar um pouquinho o preço dele. No geral. Aqui nas BRANCHs. Vamos no FITON aqui. Vamos abaixar para dois... Cento e cinquenta. Dois cento e cinquenta. Isso está ok. Vamos passar um turno e vamos ver o que acontece. Perdemos dinheiro. Perdemos dinheiro. Produzimos cento e sete FITONs, mas não vendemos tanto. Produzimos cento e sete FITONs, mas não vendemos tanto. Tá? Deixa eu dar uma olhada por carro. Eu tenho vários sedãs na reserva. Isso está ok. Agora os FITONs. Tudo bem ter os sedãs na reserva. Isso para mim está ok. Mas os FITONs talvez seja o caso de abaixar um pouco mais o valor dele. trinta e cinco carros. Eu produzii cento e sete e guardei trinta e cinco. Ok. A gente vai abaixar um pouquinho mais o preço e vamos ver o que vai acontecer, galera. Vamos nos BRANCHs aqui. Dois trinta e cinco. Vamos para dois novecentos e noventa. Dois novecentos e noventa. Vamos ver o que vai acontecer. Ganhamos dinheiro de novo. E dessa vez... E fizemos um pouco de reserva. Acho que isso aqui está ok. Acho que isso aqui está ok. Nossos sedãs nós podemos começar a pensar em diminuir o valor dele, o preço. Ou aumentar um pouco o marketing. Ou aumentar um pouco o marketing. Deixa eu ver aqui. Nós não estamos vendendo tão bem em Chicago. Poderíamos estar vendendo mais. Não estamos vendendo tão bem em Nova York. Não, em Nova York nós estamos vendendo bem, na verdade. Na Filadélfia também nós não estamos vendendo tão bem. Ok. Olha o que eu vou fazer. Vamos no marketing aqui. Na Filadélfia, eu quero investir um pouco mais. Vamos ser um pouco mais agressivos na Filadélfia em marketing. Pronto. A Filadélfia é isso. São Francisco não está adiantando muito, então... Whatever. St. Louis, Baltimore. Não. Eu quero ir em Chicago. Chicago também nós vamos investir um pouco mais agressivos em marketing. Pronto. Acho que são os dois lugares que valem a pena, certo? Chicago eu estou produzindo muito e vendendo pouco. Filadélfia eu estou produzindo muito e vendendo pouco. São os principais lugares. E aqui em São Francisco também estou produzindo muito e vendendo pouco. Estou vendendo só 10 carros lá. Uau. Acho que isso explica bastante coisa. Lá em São Francisco, o que eu estou produzindo mesmo? O W Family, né? Vamos nas branches aqui. Branch de São Francisco mesmo. O W Family eu vendi só 7, porque tem um outro carro de rente em 34. Um rente um pouco melhor do que o meu sedã. Que está sendo vendido um pouco mais barato, ok? Aqui para eu ser competitivo, eu vou ter que derrubar os preços. Vai ter jeito. Eu tenho que derrubar os preços aqui para fazer jus a diferença de renting, tá? Aqui os Phyton, o melhor Phyton, por enquanto, é o meu. E é disparado. Mas mesmo assim eu só vendi 3. Eu teria que derrubar muito o preço do Phyton aqui para eu conseguir, de fato, algum lucro, né? Vamos ver como foi agora. Ok? Fizemos mais um pouco de reserva de ambos os carros. A venda de Phyton, de fato, para mim, está ok. Vem em São Francisco. É, em São Francisco as vendas estão muito baixas. Talvez lá simplesmente seja um lugar que não está valendo a pena investir. Eu vendi 10 W Motors, basicamente. E vendi 3 Phyton apenas. Ok. São Francisco não foi uma boa cidade se investir. Essa é a verdade. Já na Filadélfia, nós produzimos 57 W Femilies. Vendemos 68. Os Phyton que nós não vendemos tanto assim. Aí assim está dando um lucro. Ok. Mais um turno. Vamos ver, galera. Agora nesse nós perdemos um pouco de grana. Ok, galera. É o seguinte, tá? Eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Antes de encerrar, deixa eu só olhar mais uma coisa aqui. Quando que nossa peça vai ficar pronto o improvement? Mais um mês. Ok. Vamos passar esse mês. Passar esse mês que eu estou curioso. Perfeito. Fizemos um lucro gigantesco aqui. Não perdemos nenhuma venda. Mas eu quero ver se eu produzi mais do que eu vendi. De fato, eu produzi mais do que eu vendi. Isso está ok. Eu quero dar uma olhada agora no overhaul do meu carro. No overhaul desse carro aqui. Ele continua em 39. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Se minhas peças ficaram prontas, a modificação nela. E de fato ficaram. E de fato ficaram. Por que raios de motivo? Meu carro também não melhorou. O WM Family vai sair com um rating de 39. Mas e você? Você deveria. O WM Sports deveria sair melhor. Ele deveria sair melhor. O overhaul dele ainda está em 34. Ele deveria ficar melhor. Porque eu melhorei as peças. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Se eu fosse modificar o WM Sports. Por curiosidade. Fazer uma nova geração dele. Com as mesmas coisas e tudo mais. O que é isso? O que eu vou fazer? Se eu for fazer design. Olha o God. Foi automático isso? Não gosto dessas coisas automáticas assim. Dez meses. O novo WM Sports vai ficar pronto. O overhaul dele vai subir para 37. Ok. É isso. Dez meses ele vai ficar em 37. Por enquanto ele é 34. Está aqui. Está vendo? 34 overhaul. A próxima versão dele é 37. E o custo dele, na verdade, vai diminuir. O custo dele vai diminuir. O custo de produção. Ok. I like it. Realmente gostei. Galera, eu vou encerrar. Aparentemente coisas boas vêm aí. Se você gostou dessa série. E quer mais episódios. Deixa o like. Deixa no comentário aí. Eu vou continuar essa série. Dependendo do respaldo de vocês. Até aqui. Tudo bem? Se não. Eu acho que eu já mostrei o suficiente do jogo. Vocês já entenderam mais ou menos a pegada. Tem um monte de micromanagement. E é isso. Meu nome é o Aka. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau galera.